A melhor receita de macarrão à toscana que você já viu! Super prático e saboroso! Para essa receita, comece retirando a pele da linguiça, dessa forma. Depois, misture muito bem. Em uma frigideira, adicione um pouco de azeite, acrescente a linguiça e deixe fritar até dourar. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Depois, adicione uma cebola picada, 4 dentes de alho picados e agregue. Acrescente um pimentão verde, um pimentão vermelho picado, uma cenoura ralada e misture muito bem. Agora, adicione 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 200 ml de água e misture novamente. Em uma panela com água, adicione um pouco de sal, 250 gramas de macarrão e deixe cozinhar até ficar al dente. Despeje o macarrão na linguiça e misture muito bem. Finalize com queijo ralado a gosto. E se você também ama receitas de macarrão, deixe aqui nos comentários. Eu adoro macarrão! Faça essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai adorar. Um beijo e até a próxima receita!